Lembro como tudo começou, e foi assim, acontecendo da maneira mais perfeita e espontânea. Nossos primeiros jantares, nossas viagens foram muitas risadas, momentos únicos e leves. Sou extremamente grata por ter você em minha vida, um homem gentil, honesto, paciente, cuidadoso e que sabe me fazer a mulher mais feliz do mundo. To find my way back to you. No, I would cross the darkest desert, for you to know I'm here for you. No, I could sing a thousand lost songs, but none would measure up. Meu amor, você é a mulher que me fascina e apoia, minha amiga, namorada e em breve esposa. É com você que eu quero amadurecer, conquistar objetivos e formar uma família. Enfim, chegou o nosso dia. Juntos vivemos momentos especiais, mas o de hoje será inesquecível e marcará suas vidas para sempre. Obrigado por tudo, amo muito você. Te vejo no altar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu sinto por você é para a vida inteira. E tenho certeza que seremos muito felizes. Te quero ao meu lado, para sempre, por todos os dias da minha vida. Você se tornou parte de mim. Prometo que nunca deixarei faltar um dia de alegria e amor. Eu te amo. Prometo que nunca deixarei faltar um dia de alegria e amor. Prometo que nunca deixarei faltar um dia de alegria e amor. Prometo que nunca deixarei faltar um dia de alegria e amor. Prometo que nunca deixarei faltar um dia de alegria e amor.